Olá Papi Blue, olá Mami Blue, eu estou aqui para te proteger agora sobre algumas pegadinhas de vocabulário do mundo jurídico e eu trato com você sobre a diferença entre perempção e pré-empção é o seguinte a palavra perempção significa abandono vem de perecimento é uma é um fenômeno de perecimento da causa porque o seu autor o principal interessado abandonou a causa então por exemplo a perempção ela ocorre por exemplo em processo civil quando o autor por três vezes da causa o abandono da causa ao arquivamento da causa pode acontecer em processo do trabalho quando o reclamante ele dá causa a duas vezes o arquivamento do processo pode acontecer por exemplo em processo penal quando o querelante ele não ingressa queixa crime no prazo que deveria morrendo querelante os seus sucessores não sucedem no processo no prazo que deveria ou então em alegações finais por exemplo ele não pede a condenação do réu então tudo isso é chamado de perempção disse que o processo o processo está perempto agora existe uma outra palavra chamada pré-empção e pré-empção significa preferência direito de preempção de preferência de prelação é a mesma coisa por exemplo existe o direito de preempção da lei legal e pode ser de vontade alguns casos de preempção legal por exemplo é todo sócio ele ele tem direito de preferência de preempção na aquisição de novas cotas da empresa cotas do capital social todo inquilino ele tem direito de preempção de preferência quando é o dono do imóvel o locador vai se desfazer vai vender o imóvel então tem que oferecer primeiro para ele todo o condômino de coisa indivisa de coisa indivisível ele tem o direito de preferência de preempção quando é a um outro co quando outro co proprietário quando outro condômino vai vender aquilo é para estranho então tanto portanto ou seja igualdade de condições primeiro tem que vender tem que oferecer primeiro para um condômino então isso é chamado de preferência ou pré-empção e não bastasse a diferença entre perempção e preempção você tem que saber que também existe uma outra palavrinha perigosa é um termo chamado de perempção civil perempção civil significa o fim da hipoteca pelo decurso do tempo que no caso é 30 anos então quando a hipoteca completa 30 anos ela sofre uma perempção civil nesse caso aí é o fim da mesma pelo decurso do tempo pronto outras pegadinhas podem te pegar na esquina mas a diferença entre perempção e preempção nessa você tá safo é isso é isso e é isso é isso é isso é isso o Oh, 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 oh Oh, oh, oh